É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Mas o que eu tô vendo é que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai E como ficar rico se eu... E a camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Oh my God! Uau! Eu vou lá no sapo me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Eu vou lá no sapo me chama de pai Tchau! O que você acha? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.